Eu quero convidar vocês pra cantar uma canção Das mais belas, mais importantes, do cancioneiro popular, cancioneiro brasileiro Eu tenho certeza, buço luta Que foi feito pra os próprios parentes Que eu também sendo do tronco das oliveiras Também me considero parente de Jatobá Que é meu compadre, sou padrinho de Sicília Sua filha, que nasceu no mesmo dia de Maria Num dia 28 de junho Só que dois anos atrás Na frente, atrás É, Jatobá, meu grande querido poeta Cipoca-boclo, tá subindo na virola Chegou a hora do pinheiro balançar Senti o cheiro do mato da emburana Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda De nada vale tanto esforço do meu canto Pra nosso espanto, tanta mata haja vão matar Tal mata atlântica e a próxima amazônica Arvoreiro, séculares, impossível replantar Que tristecina teve cedro, nosso primo Desde menino que eu nem gosto de falar Depois de tanto sofrimento, seu destino Virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar Quem por acaso ouviu falar da sucupira Parece até mentira que o jacarandá Antes de virar poltrona, porta, armário Morar no dicionário, vida eterna, milenar Quem hoje é vivo, corre perigo E os inimigos do verde, da sombra ao ar Que se respira e a clorofila Das matas virgens destruídas Bom lembrar que quando chega a hora É certo que não demora Não chame Nossa Senhora Só quem pode nos salvar É caviúna, cerejeira, maraúna Embuia, pauda Do sol, vajo, azel e jatabá Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba Oripe, Paragaúba, Peroba, Massarantuba Carvalho, Mogno, Canela, Induzeiro Gato, Abajanaúba, Aroeira, Aralibá Pau, Ferranjico, Amargoso, Gamileira Andirova, Copaíba, Pau, Brasil, Jiquitibá Cipoca, Boclo, tá subindo na virola Quem sube, vem Chegou a hora de virar De nada vale Pra nós se espanto Tanta mata Ah, já vão matar Tal mata atlântica E a próxima amazônica Arvoredo seculares Impulsivo é o replantar Que tristecina Teve César, nosso primo Desde menino Que eu nem gosto de falar Depois de tantos sofrimentos Seu destino virou tambor E de mesa, cadeira, balcão de bar Quem pra casa ouviu falar Da sucubira Segura lá Vai, vai, vai Segura lá Quem hoje é vivo Corre perigo E os inimigos do verde Da sombra ao ar E se respira E a clorofila Das matas vigens destruídas Vão lembrar Que quando chega a hora Que não demora Não chame Nossa Senhora Só quem pode nos salvar É Caviuna, Cerejeira, Barauna, Enguia, Pauda Gustava, Juazeira e Jacobá Gonçalo, Alves, Paraba, Itaúba Paracaúba, Peroba, Massaraduba Carvalho, Mogno, Ramela, Embuzeiro O Gratua, Abajaná, Umba Harueira, Naribá Parrofé Ruangico, Amargo Sogambileira Andiroba Copaíba Papau Brasil Jiquitibá Quem hoje é vivo Corre perigo Ero Pois e Reporter Ivana Betre, Anguia, Ausmina Arriba Arriba Rap Betre, Anguia, Ex rewarding 출 Enguidi Em Sü sist